Bandidos invadiram neste final de semana a casa do vereador de Teresina, Ítalo Barros. Durante a ação, os criminosos fizeram toda a família do vereador refém e levaram carros e vários objetos pessoais. As imagens feitas logo após a ação mostram como ficou o local, com portas arrancadas, armários revirados e muitos objetos jogados ao chão. Era por volta das seis horas da manhã de sábado, quando quatro homens armados entraram na casa do vereador Ítalo Barros, localizada no bairro Cidade Jardim, e fizeram ele e toda a sua família reféns. Minha mãe foi surpreendida por quatro armados dentro do quintal da minha casa. Ela foi, adentrou minha casa e acordou meu pai, instruída por eles. Eles adentraram no meu quarto num grupo de quatro ou cinco armados, apontando a arma para mim. Do começo ao final que eles saíram era cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, e entraram já com todas as armas, todos os elementos, a maioria deles apontando a arma para a minha cabeça, eu me levantei da cama e assim foi que tudo aconteceu. A ação durou cerca de uma hora. Os criminosos conseguiram levar dois aparelhos de ar-condicionado, cinco televisores, celulares das vítimas, o carro do vereador, além de joias e objetos pessoais, como roupas e sapatos. As câmeras de segurança da casa do vereador apresentaram um problema e não conseguiram gravar o momento do crime. Mas as imagens feitas por câmeras de casas vizinhas já foram analisadas pela polícia. O caso está sendo investigado pelo delegado Sebastião Alencar, coordenador da gerência de polícia metropolitana. O delegado confirmou que até o momento ninguém foi preso, apenas recuperado o carro. O veículo foi abandonado na estrada da Alegria, zona sul de Teresina. Ítalo Barros acredita que o crime teria sido o que chamam de parada dada. Alguém teria passado informações sobre a casa e o que havia de valor. De acordo com o parlamentar, os assaltantes só descobriram que ele era vereador de Teresina quando encontraram sua carteira. E chegaram a discutir entre si a possibilidade das informações terem sido dadas por alguém que queria prejudicar o vereador e os criminosos. Entraram em contradições algumas vezes que nós escutamos Basti falando de um informante que tinha enganado eles porque não tinha dinheiro, que tinha enganado eles porque a casa era um vereador, que eles iam prestar conta com esse informante. Então me leva a crer que quem informou sabia que na minha casa não tinha dinheiro, sabia que eu era vereador, sabia que eles iam ficar frustrados e a intenção era prejudicar tanto os marginais quanto eu e minha família. E ainda ontem o vereador Ítalo Barros enviou para a gente um vídeo quando ele faz críticas relacionadas à advocação equivocada de duas pessoas que teriam sido presas como suspeitas do assalto à casa dele. Pessoal, eu queria falar para vocês que essas informações que foram presas, dois suspeitos de terem feito eu e minha família de refém, é mentirosa. Essas informações não procedem. Eu fiquei muito triste porque saiu em um meio de comunicação esse fato, esse fato não procede. Foi encontrado sim um carro que foi roubado da minha residência nesse momento, mas foram encontrados praticamente por pessoas próximas a mim que vieram a nos comunicar. E eu aguardo sim, tenho fé e esperança que a polícia faça o seu trabalho. Tenho certeza que ela está trabalhando, que ela está investigando o caso com o princípio de elucidar. Mas queria ressaltar que as informações de que foram presos suspeitos na minha residência, foram recuperados objetos, isso, aquilo, outro, não procede. Essa informação, ela é uma informação que é fake news. Ela não procede. Ninguém foi encontrado ainda que praticou esse ato. E eu aguardo uma atenção especial da polícia para que a gente consiga sim elucidar esse caso. A nossa produção entrou em contato com o delegado Sebastião Alencar, que é o coordenador da gerência de polícia metropolitana da capital e ficou responsável de investigar o caso. Mas ele não respondeu as nossas ligações. Mas certamente, como disse aí o vereador, a polícia está cuidando de elucidar este caso, até porque foi um episódio bem traumático. Ficar na mira de quatro bandidos dentro de casa, toda a família, não é uma situação muito fácil, não.